12 de novembro, versículo do dia, leitura no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 12, a palavra diz, andarei entre vós e sereis o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Inicie o versículo do dia na certeza que nós somos uma raça eleito, um povo eleito de Deus, dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco agora neste momento de leitura, reflexão, meditação, estudo e oração. O versículo do dia, sejam muito bem-vindos. Para você que é novo, é o primeiro dia assistindo este lindo conteúdo, peço que nos ajude com a divulgação do trabalho, é rapidinho, não vai perder nada. Deixe o seu like, ative as notificações, se inscreva em nosso canal, inverti as coisas, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like para não se esquecer. E ao término da mensagem, deixe o seu comentário, nos recomenda e compartilhe, é importante para o crescimento da obra de Cristo. E você, que já faz parte da nossa família, ainda não fez isso, faça agora mesmo, não vai perder nada. E o último ponto, agora você pode apoiar a nossa causa, sim, sendo um membro, aqui embaixo, apoie a nossa causa, seja um cooperador do Ministério de Cristo, aqui embaixo, seja membro e nos ajude com o nosso trabalho. Graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, sob a nova aliança, tudo é ainda melhor. Muito melhor, o Espírito Santo agora vive constantemente em nosso coração e em nossa vida. João 14, versículo 17. Iniciamos agora o nosso estudo. Preste atenção. Olha, meu irmão, minha irmã, a presença do Senhor era a maior bênção prometida, porque todas as outras dádivas de Deus dependem dessa. Como é trágico que a desobediência de Israel tinha transformado o templo em um covil de ladrões, forçando o Senhor a destruí-lo e enviar seu povo para o exílio. Quando perdemos a sensibilidade à presença do Senhor e ao privilégio que é servir a Ele, então começamos a desprezar a Sua palavra e a desobedecer aos Seus mandamentos. Falando sobre a presença divina, vamos compreender melhor, Deus concluiu a lei levítica com uma série de bênçãos e maldições do pacto. Compare com o Deuteronômio, capítulo 27, versículos 11 a 28 e depois 68. A maior bênção era a contínua presença de Deus com os israelitas após eles terem tomado posse da terra. Sua presença mostra o seu amor em oposição ao ódio. O fato de Deus caminhar entre o seu povo indica que Ele não está limitado ao lugar de adoração. Ele é um participante ativo de seu mundo, criado como era no Éden. Gênesis 3, versículo 8. Ele se revela a seu povo a fim de protegê-lo. A revelação de Deus é frequentemente um chamamento a lembrarmos suas ações no passado a fim de libertar-nos para agir no presente e a levar-nos no futuro a comprometer-nos com os seus maiores propósitos para nós. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Deus quer ser o seu Deus, te dar paz ao seu coração e assim você terá noites tranquilas de sono restaurador, apesar dos problemas e das lutas de um mundo cada vez mais complexo. Hoje podemos estabelecer esta aliança com Deus através de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, primeiramente, pelo seu amor para conosco, a sua infinita misericórdia para conosco, o seu perdão contínuo. Agradeço o milagre da vida, agradeço o amanhecer ou respirar, agradeço as provisões já pré-estabelecidas, agradeço a presença divina do Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos para que no dia de hoje, Pai, o Senhor não nos abandone, ainda que venhamos a pecar. Pedimos para que o Senhor, através do Espírito Santo, nos incomode com gemidos inexprimíveis, para que possamos reconhecer os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas faltas para contigo. No dia de hoje, Pai, eu apresento todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, por aqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida, desemprego, problemas familiares, com problemas com os parentes internados, em hospitais ou até mesmo aqueles que já receberam a negativa médica, sem nenhuma perspectiva de vida. Oramos pelas crianças que estão acometidas pela AME, por câncer, as crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Oramos pelas mulheres que são abusadas, agredidas, maltratadas. Oramos pelos homens que foram traídos pelas suas esposas. Oramos pelos pais, chefes de famílias que estão desempregados, sem condições de sustento de seus lares. Pedimos que no dia de hoje a sua provisão, Pai, seja superabundante para que possamos compartilhar com aqueles que não conhecemos, mas que possamos ser o galador-ardor da sua recompensa. Mais uma vez, em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu like, o seu comentário, nos recomenda. Compartilhe e seja um colaborador. Apoie a nossa causa, seja membro. Clique aqui embaixo e que Deus nos abençoe. Clique. 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 Amém.